A polícia concluiu o laudo que aponta a causa do acidente que matou a motorista Marcela Magalhães, de 30 anos, e a filha dela, de 2 anos, em Londrina. Veja essa e outras notícias do nosso Giro pelo Estado. Ana Paula Pereira da Costa das Neves, de 22 anos, foi presa em Curitiba, suspeita de ser a mandante do homicídio do marido. O crime foi em outubro desse ano. Wellington Leal Pereira foi encontrado morto dentro de um lavacar com várias marcas de tiro. No local foram encontrados 37 estojos de calibre 9mm. A motivação pode ter sido passional, pois a vítima havia descoberto uma traição da esposa e estaria ameaçando de morte. Os executores, com parças da suspeita, já foram identificados e são procurados pela polícia. O exército reforçou a presença na faixa de fronteira em Foz do Iguaçu. O objetivo da operação, batizada de choque de segurança, é aumentar a segurança na fronteira sul durante o período de fim de ano. Em uma única abordagem, foram apreendidos 113 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, o equivalente a 2 mil reais. Uma mulher de aproximadamente 30 anos foi atropelada por um carro na Vila Torres, em Curitiba. Testemunhas disseram que ela teria agredido uma senhora. E o motorista, que viu a cena, a atropelou. A suposta agressora foi socorrida pelo Ciat, com lesões no braço, nas costas e nas pernas. O motociclista morreu em um acidente grave, com um caminhão em Maringá. Câmeras de segurança registraram a batida. O homem de 35 anos vinha em alta velocidade e bateu forte na carreta que fazia uma conversão. Ele sofreu traumas nas regiões do tórax, rosto e não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão, de 64 anos, conversou com a nossa equipe. Não deu tempo. Eu achei que dava tempo porque ele estava longe, mas ela corre demais e bateu no caminhão. A polícia científica concluiu o laudo do acidente que matou mãe e filha na PR-445, em Londrina. A perícia mostrou que a motorista, Marcela Magalhães, perdeu o controle da direção por causa da chuva. Ela invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão, que tentou desviar do carro. Marcela e a filha, Eleonora, de dois anos, morreram na hora. Uma chuva muito forte, uma lâmina de água significativa sobre o pavimento. O caminhão ainda tentou tirar a direita, indo ao acostamento, tanto que as marcas da colisão, o sítio da colisão é junto à divisa da faixa de rolamento do caminhão com o acostamento. Então, essa área está bem caracterizada, bem registrada, o que nos denota que houve uma perda do controle direcional da motorista.